Eu acho muito legal, às vezes eu vou para os lugares de kites, as pessoas quando sabem que você é meu irmão falam Caraca, eu sou irmã do Pedrinho, cara Até que enfim, porque a vida inteira eu falo Caraca, você é irmã da Kira? Não acredito E como a gente não usa o mesmo sobrenome, você usa o Matos, eu uso o Grace E aí as pessoas ficam assim, mas como assim? Como é que é essa conexão? Você é irmã de quê? Eu não entendi Mas irmã de verdade? De sangue? E aí eu fui para vários lugares de kites, as pessoas Não acredito ser irmã do Pedrinho, cara Porra, o Pedrinho arrebenta, que não sei o quê Foi muito irado É muito legal ver a construção da sua carreira, né?